Bem, então, boa tarde, muito obrigada. Não será propriamente o anuário todo, mas partes ou uns highlights. O trabalho foi desenvolvido pelo meu colega Nelson de Ribeiro e por mim, do Centro de Estudos de Comunicação e Cultura da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, sendo que parte do trabalho, nomeadamente o inquérito, teve o tratamento estatístico do CESOP, do Centro de Estudos e Sondagens da Universidade Católica. Ah, tenho aqui isto. Portanto, tendo em conta o dinamismo próprio do mercado, e ficou patente hoje durante o dia essa questão, há a PIT desde o ano passado que procura fazer uma sistematização das tendências de produção nacionais e internacionais, olhar analiticamente o setor, nomeadamente dos produtores e da produção independente de televisão, os apoios e alterações regulamentares com impacto na atuação destes, e através do inquérito aos associados perceber o estado da arte da atividade e expectativas. Para a prosseguição deste relatório aplicámos uma metodologia mista, ou seja, uma abordagem quantitativa com a realização do inquérito por questionário e uma abordagem qualitativa através de uma análise documental e da realização de 22 entrevistas, e gostaria de agradecer desde já a todos aqueles que me receberam, ou que nos receberam, portanto, a 14 associados e a 8 players ou stakeholders, utilizando as palavras da moda, do mercado e que tiveram a amabilidade de nos receber e não posso deixar de agradecer esse ponto. Olhando então para as tendências, há várias para apresentar agora, escolhemos três. A questão das OTT, que já foi subejamente falado, a programação dos canais free-to-air e Portugal no contexto europeu. Em relação às over-the-top, over-the-top ou às OTT, portanto, são serviços de streaming direct to consumer, portanto, sem intermediários, tem sido um mercado de grande expansão e de crescimento muito rápido. Falamos sempre na Netflix, por fundo, é o que está no top of mind, mas há mais, há mais ofertas, mas também não deixa de ser interessante e algumas das questões sobre as quais vamos agora falar também já foram abordadas, que a própria Netflix, o ano passado, teve um cash flow negativo e um dos pontos centrais tem que ver também com um caminho para o futuro de conhecer melhor os públicos e já se falou muito sobre isso, portanto, não é por haver um investimento enorme com muitos valores de produção que se chegue exatamente às pessoas que se quer e, portanto, também não deixa de ser interessante essa questão. Cord Nevers e Cord Cutters é um fenómeno que ainda não se verifica em Portugal, ainda, ou provavelmente nem nunca se vai verificar em Portugal, ou seja, aquelas pessoas que nunca chegam a ter uma assinatura como operadora de telecomunicações, ou então que cortam essa assinatura, mas há alguns estudos, nomeadamente um da Deloitte do ano passado, mostra aquilo que o António Gomes há pouco falava e que tem este nome interessante de friction, que é um desconforto, uma certa sensação, muitas vezes, de frustração, por um lado, o facto de terem de repente fazer duas, três, quatro subscrições para terem aqui o que querem e isso implica a partilha de dados também com muitas entidades. Depois, a ideia do, falamos muito em binge watching, mas também do binge searching, que já nos aconteceu de certeza a todos, estar mais de meia hora à procura de algo, para ver o que de alguma forma induz esse estado de frustração. Depois, também ver alguns conteúdos desaparecer. Muitos dos conteúdos são licenciados e com a abertura de novas plataformas, as plataformas vão buscar esses produtos. Também não deixa de ser interessante que a maior fatia de rendimento da Netflix são os produtos licenciados, embora a aposta em originais tenha subido e o ano passado subiu na ordem dos 55%, mas é interessante esta questão do friction, deste desconforto que há pouco se falava junto dos mais novos, mas acaba por se estender também a todos os utilizadores. Outro dado interessante verificado neste estudo e que também há pouco foi falado, é que os free to wear ainda têm um peso grande na dieta mediática dos consumidores. Isto nos Estados Unidos e em Portugal, então, não se fala. É uma verdade inequívoca. Uma das grandes propostas é a ideia de rebundling, criar plataformas agregadoras, mas agregadoras não só de consumos de vídeo, mas também de música, de desporto. E em Portugal já temos, pelo menos, a RTP com o eSports e a RTP Arena, mas também a SICA anunciou que irá desenvolver também um canal nesse mundo. E depois, duas realidades na Europa. A nossa e, por exemplo, a Britbox. É uma plataforma inglesa, lançada em março de 2017. A Salto é francesa, está prevista ainda para este ano. Mas aqui o que é interessante é que é uma agregação de canais. A Britbox entre a BBC e a ITV e a Salto é a MCs, a TF1 e a France Télévision. Em Portugal, o que vemos, não é então a agregação entre os diversos players, mas uma autonomização entre elas. A mais antiga é a RTP Play, que nasceu em 2012, ainda a RTP Mobile, e foi sofrendo muitas alterações, e neste momento tem uma aplicação, uma app, vou utilizar mais uma vez as palavras da moda, uma app muito interessante. Portanto, se não tiverem, façam o favor de descarregarem, enquanto ainda aqui estamos. Vale mesmo a pena. A N Play, que nasceu, agora ligada a nós, dias ou semanas antes do aparecimento da Netflix, em 2015, mas também em 2016 e 2017 a TV Player, 2016 só com conteúdos da própria TV e em 2017 alguns conteúdos próprios de entretenimento. Há pouco não disse, estava aqui a fazer a publicidade da RTP Play, mas também tem conteúdos próprios, também muito ligado, e mais à frente falaremos sobre isso da RTP Lab. E a SIC também anunciou, este ano, para além de uma plataforma de eSports, ter também uma plataforma própria. Ali coloquei o iOtros, por exemplo o Canal Q, também tem o Q Play, com conteúdos próprios da estação. Outro ponto que no próprio anuário poderão encontrar mais tendências, mas outro ponto interessante, e que hoje não foi discutido, mas noutros encontros tem sido discutido, que é a questão da pirataria. Portugal está à frente neste combate, em 2015 houve assinadura do Memorando de Entendimento de Autorregulação, dados de 2017 mostram que houve uma diminuição na ordem dos 70% a acessos de sites ilegais, mas o que é certo, e dados do ano passado, estima-se que cerca de 300 lares estejam equipadas com boxes piratas. Ainda há dois dias foi preso um senhor que dizia que não tinha noção de que foi só para 2 ou 3 ou 15 pessoas e não tinha noção que estava a infringir a lei. Mas aqui o que é interessante é que estas 300 ou esta estimativa de 300 mil boxes têm consequências, têm consequências imediatas para o rendimento das operadoras, por conseguindo também do montante que tem que pagar ao Estado, ou mesmo até na medição das audiências, portanto, tendo uma noção do universo, uma noção real do universo, à mostra que também que se estima também não é compatível com a realidade. Programação dos canais FTA, por natureza, e já falámos há pouco sobre isso, os canais free to air, os canais generalistas em Portugal e não só, especialmente os canais comerciais, partiam de um modelo de programação horizontal, ou seja, aqueles encontros diários, e neste momento se ligar à televisão, eu já sei o que é que vai estar a dar na SIC ou na TVI, na RTP nem tanto, porque não pratica de uma forma tão sistemática um modelo horizontal. Isto faz com que muitos dos slots também já estejam muito fechados e alocados a determinados conteúdos, o que traz aqui, muitas vezes, um constrangimento aos próprios produtores, porque não há margem para se inovar, para criar um produto diferente. Aqui, mais uma vez, o serviço público também se diferencia, tendo também esta missão de chegar a todos, de diversificar, de ser uma alternativa, tem apostado, de facto, nessa diversificação. Mas não deixa de ser interessante algumas tendências registradas no ano passado e que entram agora nos próximos anos. Esta política de produção de séries que não é nova, que já vem de 2015, 2016, na RTP, mas também de telefilmes e de documentários da própria RTP. Portanto, esta diversidade e esta aposta na diferença continua por parte da RTP, mas no que concerna os canais privados também temos algumas tendências interessantes. O regresso à produção de séries, séries, e telefilmes pela SIC, eu aqui reforcei a série, porque acho, e de um ponto de vista agora mais académico, sem dúvida alguma, golpe de sorte em termos de textura narrativa diferencia-se da telenovela, mas mesmo na telenovela há aqui uma inovação interessante, que é quase um regresso à raiz melodramática da telenovela. A telenovela, nos últimos tempos, está indo ao encontro de géneros muito próprios de séries, como, por exemplo, o thriller ou a violência, mas que, do ponto de vista de um consumidor, o consumidor, quando vê a telenovela, quer ir à raiz melodramática. É interessante que a SIC também, de alguma forma, fez esse percurso neste regresso, especialmente com Terra Brava e Nazaré. E esta expectativa em relação à oferta programática da TVI, durante as entrevistas que realizei, nomeadamente com os associados, há aqui uma expectativa grande sobre o que é que virá a acontecer em termos programáticos neste canal e, sem dúvida alguma, pode vir a constituir mais uma oportunidade de trabalho para ir na área da produção para os operadores. Em termos de Portugal em contexto europeu, isto são dados quer do Aerostat, que são os últimos de 2017 que estão compilados, e também do European Audiovisual Observatory do ano passado, há uma diminuição ligeira de consumo televisivo em termos europeus. Este ligeira não é meu, é dos dados, portanto, muitas vezes quando temos a ideia de que ninguém vê televisão, há um silogismo preferido dos meus alunos é, eu vejo Netflix, logo Portugal vê Netflix e, portanto, já ninguém vê televisão e que não é necessariamente assim. Portugal e Roménia lideram o consumo de televisão, há pouco vimos dividido por gerações o tempo que passam a ver televisão em termos gerais, Portugal e Roménia lideram o consumo. Entre 2012 e 2017 a média europeia de crescimento foi 1.7, o mercado audiovisual cresceu cerca de 10%, o mercado português. E esta alta capacidade de produção de ficção televisiva somos o segundo país da União Europeia depois da Alemanha em termos desta capacidade de produção. Dentre os 12 países que mais produzam ficção, Portugal é o país que mais horas produz por título. Lá está, os tais 300, 400 capítulos, portanto, das telemovelas, ou seja, nós lideramos em termos de volume de horas, não estamos no top 10 da quantidade de títulos, não é? Porque está ligada à duração destes conteúdos. É interessante que a SP Televisão, a produtora independente da SP Televisão, foi a produtora a produzir o maior número de horas de ficção na União Europeia em 2017. E, portanto, pertencente a um mercado a um mercado mais de capacidade de produção mais reduzida, mas que se impôs face ao conjunto destes países da Europa. Olhando agora para a produção independente de televisão, cerca de 3.4, só ver aqui os meus dados para não me enganar, das estatísticas da cultura de 2018, que são as mais recentes, as mais atualizadas. 3.4 das empresas do setor cultural e criativo dedicam-se à produção de filmes, vídeo e de programas TV. Portanto, estou a falar da CAI 59011. Claro, isto estima-se à volta de 2.090 empresas. Claro que destas empresas há muitas que não estão a par dos associados aqui presentes, uma vez que são microempresas de atores ou de atrizes, mas que também cabem dentro destas 2.090. Este volume de negócios em 2018, e estes dados também vão até 2018, geral do setor é 367 milhões e 3.937 trabalhadores. Não deixa de ser interessante, isto é relativamente aos associados da PIT, portanto aos 33 atuais associados da PIT, temos vendo aqui uma evolução no número de trabalhadores, também se deve, tal como referido no ano passado e na anuária do ano passado, à passagem para contratos por conta de outrem, mas não deixa de ser interessante que face aos dados gerais deste setor, os associados da PIT representam 13% da força de trabalho. Relativamente ao volume de negócios, que tem sido bastante inconsistente, houve ali em 2014, fruto também da retoma do próprio país, depois da crise financeira, tem sido aqui incoerente, não conseguimos propriamente arranjar fatores explicativos para esta descida em 2018, fala-se muito no European Song Contest que de alguma forma tirou espaço para outros produtos, alguns associados também falam na própria TVI, na estagnação, mas o que é certo, independentemente deste valor que desce, que parece preocupante, mas vou-vos dar um número que eu acho que pode ser interessante relativamente aos associados da PIT, representam mais de 20% do volume de negócios de todo este setor. Alterações regulamentares com impacto no setor, trouxe apenas 3, no anuário tem mais, acho que estou a falar muito depressa, não, desculpem, é o que eu digo aos meus alunos, estou a falar muito depressa, começo-me a entusiasmar e disseram-me se conseguir usar menos de meia hora perfeito e portanto imbuída nesse espírito estou aqui a, pronto, vou continuar. Trago apenas 3, a transposição da diretiva à AVMS, Audiovisual Media Services, não me vou deter sobre isso, só dizer que no anuário nós fazemos, apresentamos a própria diretiva e apresentamos 3 cenários, no fundo são aqueles que estão em cima da mesa, no dado mais sensível, obrigação de investimento direto, pagamento de taxa ou um sistema misto. Mostramos os 3 cenários com pontos a favor e pontos contra, claro que, sendo este também um trabalho e estando no encontro da APIT, claro que a posição da APIT, como já foi amplamente dita neste encontro, será exatamente sob a obrigação do investimento direto, ou seja, sem intermediários. A Portugal Film Commission também é interessante trazer aqui, foi criada em maio de 2019, portanto ainda não fez um ano de atuação, portanto com o objetivo de apoiar e promover o cinema, audiovisual, bem como a promoção de Portugal como destino de filmagens, é um regime de apoio fundo perdido e mostra-se como um dos mais interessantes e competitivos da Europa dada às suas condições e é também interessante verificar que em 2019 foram apoiadas 46 produções, com investimento em Portugal na ordem dos 49,2 milhões, tudo com recurso a co-produção ou produção executiva local. Este ponto é interessante porque um dos receios manifestados pelos produtores era a utilização da sociedade do veículo e em nenhum caso isto se verificou, portanto acho que é prometedor. E obviamente falar sobre a Secretaria de Estado do Cinema, Audiovisual e Multimédia, portanto criada em 2019 pelo novo Executivo, que mostra este interesse em pensar todas estas atividades em conjunto, o cinema, o audiovisual e os médias, a comunicação social, mostrando também aqui uma posição política para valorizar a língua portuguesa como um património e o fortalecimento de um setor que se quer, obviamente, forte e independente. Há também em cima da mesa neste momento seis dossiers e é interessante também do ponto de vista do Governo querer pensá-los de forma integrada e estratégica, estou a falar, obviamente, da transposição da diretiva, mas também da renovação do contrato de concessão da RTP, a negociação do novo contrato da Lusa, o novo plano estratégico do ICA, a decisão dos dois canais que ainda têm que entrar na TDT e os apoios, obviamente, à comunicação social que tão amplamente têm sido difundidos inclusivamente pelo Sr. Presidente da República. Apoios ao setor. No anuário nós destacamos mais, aqui trazemos um 3 mais 1, o último não é propriamente um apoio estatal direto, embora tenha o apoio também de organismos estatais e começamos, obviamente, pelo ICA. Entre 2014 e 2018 o montante total de apoio do ICA subiu cerca de 32%, portanto, isto significa que está à ronda os tais 20% cumprindo as regras definidas, ainda não mostrando tendência para se aproximar dos 30%, conforme definido na lei, mas também é interessante pensar que o apoio não se faz só pelo dinheiro em si vivo que é investido nos projetos quando estes vão a concurso. Há outras formas de apoiar e que muitas vezes não são tão olhadas e que acho que é importante refletirmos e falarmos sobre elas. Em 2015 o facto de, através de um consórcio também com os canais generalistas, da presença de Portugal nos mercados, nomeadamente no Bipcom, que é o maior mercado de compra e venda de produtos de entretenimento e de ficção e documentário, ter um stante de Portugal. Obviamente que a visibilidade é muito diferente e o ICA teve aqui um papel muito importante para promover este ato. Depois as alterações introduzidas em 2018, portanto em 2014 tivemos a criação dos concursos especificamente para o audiovisual e multimédia, mas em 2018, portanto estamos a falar há pouco tempo, foram introduzidas alterações interessantes como a possibilidade de argumentistas ou realizadores poderem candidatar-se de forma individual, portanto estou a falar dentro do apoio de escrita e desenvolvimento, também de ter sido autonomizada a animação, que tem agora um concurso próprio para a animação, de produção de animação ou mesmo dentro da escrita e desenvolvimento sendo, por exemplo, a obrigatoriedade de financiamento de um plano quando todos os projetos são de animação e de um singular. A linha de apoio que foi criada também, eu hesitei porque me lembrei da majoração em 10% em caso também das equipas serem constituídas pelo menos por 50% por mulheres e também o facto de ter sido criada uma linha de apoio através do programa Ad-Hoc para a dinamização de eventos, para a dinamização de conferências, de iniciativas que ajudem a promover o audiovisual. Isto também é extremamente importante, não é só ter o projeto aprovado, mas que de alguma forma há importância do audiovisual português quando muitas vezes o público português não olha tão bem para os nossos produtos, todas estas iniciativas são importantes. Esta é uma iniciativa boa, mas é uma iniciativa à porta fechada que não me permita que o público em geral possa perceber a importância do setor. Esta linha de apoio é também uma valência importante para dinamizar o setor e no plano de atividades de 2020 estão ainda previstas ações de formação e networking na área do desenvolvimento cinematográfico e televisivo que vem de alguma forma promover aqui a possibilidade até mais na área da formação e que é muito interessante para os produtores ou para, neste caso concreto, para os associados. Só aqui uma estimativa, nós temos mais dados no anuário, mas este, tomámos como referência os atuais associados em 2019-2020, mas para perceber o número de candidaturas feitas entre 2014 e 2018 pelos associados, volto a repetir que não é por todas as produtoras, mas pelas 33 atuais, e aqui os apoios. Pronto. Vou continuar. Programa Média Europa Criativa também já foi falado, das oito linhas de apoio às cinco linhas de apoio ao audiovisual, que é extremamente interessante. No plano, no programa que acaba este ano 2014-2020 temos 4 mais 1, ali escrevemos 5, mas são 4 de desenvolvimento, de transmédia, e este mais 1 é Alga Seca, que já foi falado, portanto não foi uma candidatura de Portugal, mas Portugal participa como co-produtor e co-beneficiário e portanto também aqui está contabilizado. Sendo-se, no entanto, da entrevista que realizei, que há de facto, e da análise dos números, há aqui uma fraca adesão por parte dos produtores a este concurso, a este programa, normalmente fala-se apenas no ICA, mas isto para dizer que é verdade que não há muitos apoios estatais, mas há mais do que o ICA, e que devem ser explorados e bem aproveitados. A Rádio e a Televisão de Portugal também, entre 2015 e 2019, a dotação total subiu 35% e para além de ter subido em todos os anos, a verba de apoio foi sempre superior àquela que está prevista na lei, são os tais 8% da CAVE tirando a parte para a rádio e portanto, sem dúvida alguma que a RTP tem aqui um papel muito importante no financiamento e apoio e no investimento à produção em audiovisual em Portugal e vamos desdobrar este dinheiro, este dinheiro, este apoio, no fundo, a reorganização e o lançamento da consulta de conteúdos, a que muitos associados têm tido acesso e possibilidade de ver os seus trabalhos depois também com o apoio do ICA, não só produzidos, mas também transmitidos, porque a obra pode ser apoiada, pode ser feita, mas se não é consumida, não sai, no fundo é como se não saísse da gaveta, portanto, o público completa a obra em si ou dá-lhe o estatuto de obra, também os apoios ao cinema, não só com a divulgação, com a presença dos realizadores em programas da própria RTP, a possibilidade também de compra dos filmes para depois serem passados em minissérie, o que acresce até aqui uma verba aos próprios produtores, a RTP Lab, há pouco falámos na RTP Play e aqui a RTP Lab teve um trabalho, tem tido um trabalho muito interessante e também de uma dinamização se calhar de microprodutores, de uma forma mais experimentalista, mas que de alguma forma tem sido importante e que também podem ter acesso e também está na app de RTP Play. Obviamente aqui mais espaço em grelha, dinamização de coproduções, circulação internacional e realização e apoio a encontros onde se inclui aquilo que foi falado hoje de manhã, o One Series Lisboa, aqui em baixo, que para além de ter o apoio da RTP, da PIT, da GDIP, vou dizer de Cori, não sei se me vai faltar alguém, o Alto Patrocínio do Ministério da Cultura, da Câmara Municipal de Lisboa e ainda tem o apoio da Portugal Film Commission e da Lisbonne Film Commission e portanto acho que pode ser muito interessante para a dinâmica dos próprios produtores e também o pacto, o pacto é com género inglesa da APIT, foi estabelecido um encontro, um pacto, no fundo, um acordo e que neste momento esta plataforma já está dentro da Global Creative Alliance e no fundo é uma plataforma onde todos estes stakeholders se podem encontrar produtores, broadcasters, distribuidores e financiadores de 16 países. Lanço aqui o Repto aos Associados que não tem sido muito aproveitada e portanto se depois dois do encontro se quiserem ir registar-se e tentar encontrar aqui a questão da coprodução internacional, etc, portanto pode ser interessante. O inquérito aos Associados, eu entretanto já, pronto. O inquérito foi feito online, 17 questões, 16 fechadas e uma aberta. Aos 33 associados obtivemos 30 respostas válidas, estamos a falar acima de 91% de representatividade, portanto todas as informações que eu fizer a partir de agora podem ser generalizadas ao universo, que são os 33 associados e são dados referentes a 2018. Isto porquê? Porque o ano passado o inquérito que foi aplicado foi referente a 2017, tínhamos agora que mantermos de continuidade para perceber a continuidade de levantar dados de 2018 mas peço depois a vossa colaboração em maio e junho de fazermos um novo inquérito então relativamente a 2019 para podermos acertar o passo e embora eu vá apresentar algumas diferenças entre 17 e 18 e há diferenças algumas significativas e positivas, o facto de podermos ter mais anos permite-nos obviamente uma visão diferente. Atendendo a que as empresas inquilidas têm características e dimensões diferentes, estatisticamente foi criado um ponderador portanto isso significa que às vezes são apresentados os dois dados e quando não são são só os valores ponderados mas está indicado em nota de rodapé. Ora bem, as atividades desenvolvidas pelos associados tal como em 2017 andam principalmente à volta da produção audiovisual para a televisão os principais géneros de produção temos o entretenimento a ficção de curta duração e o cultural conhecimento aqui estou a falar nos valores não ponderados porque obviamente três ou quatro associadas são grandes produtores na área do entretenimento e com este valor ponderado dá-nos logo ali os 62% portanto temos que ou por exemplo a ficção de longa duração temos apenas uma produtora ou duas a fazer e portanto aqui o não ponderado dá menos e o ponderado dá mais mas percebemos que em termos gerais o entretenimento a ficção de curta duração cultural conhecimento e ficção em geral são de facto as áreas e o cinema embora como estamos num encontro de produtores de televisão eu nem sempre faço esta referência justa ao cinema mas o que é certo é que também muitos dos produtores acumulam aqui diferentes áreas de produção o amarelo e o cinzento 2017 laranja e azul 2018 nós percebemos que sem exportação cresce é verdade não é? aquelas duas barras vão para lá da cinzenta e da amarela mas não deixa de ser interessante que também cresce entre os 10% e os 20% portanto quase que há aqui uma compensação de alguma forma o que significa que apesar de tudo houve aqui algum crescimento na intensidade exportadora quando se pergunta se o número de clientes representa mais de 25% total na faturação podemos fazer a comparação 17 azul laranja o 2018 há aqui um decréscimo o que é um bom sinal pode ainda não ser muito expressivo mas é um bom sinal e esta pergunta encaixa com esta clientes que representam mais de 75% na faturação também há aqui um decréscimo o que é que isto pode indicar é que para além da RTP ou da SIC ou da TVI mas nomeadamente a RTP é sempre o parceiro ou o cliente mais presente em praticamente todas as as produtoras há aqui um recorrer também a outros players inclusivamente da Pay TV 2017 2018 se calhar podemos nos concentrar no aumento o cinzento que é mais simpático embora em alguns casos também é interessante perceber o reduzir como reduzir o facto de só termos por exemplo na questão dos trabalhadores reduz o número de colaboradores em prestação de serviço e aumenta o número de trabalhadores efetivos da instituição mas o que podemos perceber por exemplo em termos do volume de negócios na Barra Cinzenta em 2018 cresceu o volume de negócios internacionais nem por isso o número de clientes cresceu o número de trabalhadores a rentabilidade apesar de tudo também cresceu portanto claro que os números são lidos como nós queremos mas não deixa de ser interessante que em alguns indicadores chave há de facto aqui um movimento positivo o impacto dos consumos alternativos a maioria dos associados respondeu que era um impacto neutro e depois perguntámos que outros impactos é que pode ter existido já os referi a questão do European Sound Contest Não sei o que é que estou a usar o estival não sei dizer em português sim mas é o europeu portanto ali em grande muitos associados referiram isso como uma das questões que provavelmente poderá ter levado a ter ocupado mais espaço mais tempo mais recursos as redes sociais e o facto não das redes sociais não a utilização das redes sociais digitais mas sim a forma como essas redes sociais digitais já permitem ter vídeos amadores o Youtube não será uma rede social mas um média um meio digital médium digital mas alguns associados referiram que o facto de começar a haver vídeo produção audiovisual mesmo em termos amadores que de alguma forma acaba por ir pescar recursos no fundo levar ter impacto na produção grau de relevância diversas áreas de intervenção na estratégia da empresa a aposta em novos produtos sim o estabelecimento de coproduções portanto os associados estão disponíveis e com vontade efetivamente de realizar estas coproduções fusões e aquisições de empresa muito pouco relevante portanto ninguém quer olhar para o lado e perceber e que só tenho dois minutos e portanto não deixa de ser interessante aqui achei que houvesse mais essa vontade e face ao atual contexto perspetivas de futuro não deixa de ser importante o volume de negócios total espera-se que cresça o volume de negócios internacionais também e rentabilidade de lucros também em termos de subir e com uma descida do endividamento portanto parece-me que há aqui pontos positivos rapidamente então para finalizar consideramos que os associados apesar de tudo se mostram positivos há aqui uma grande expectativa em relação à transposição da diretiva e acho que já todos percebemos mas que foi muito enfatizada pelos associados a expectativa em relação à nova TVI espera-se que venha aqui a abrir mais margem para não se cingir apenas a uma produtora e poder abrir aqui a porta a outras a outras produtoras não me deixa é que só falta este obrigada mas identificámos alguns constrangimentos nas dinâmicas dos associados e que tomámos a liberdade de as escrever e de as reproduzir agora oralmente a questão do processo de transformação digital e da formação por exemplo uma das linhas de apoio do programa médio Europa Criativa é para a formação e raramente é aproveitada e portanto será interessante aproveitar a questão das coproduções internas num dos painéis foi falado isso que muitas vezes não se olha para o lado mas não deixa de ser interessante que em muitas das entrevistas que realizei eu entrevistei 14 associados não consigo agora dizer o número mas muitos falaram que era muito interessante que gostavam se calhar de trabalhar mais com os colegas do lado para além das coproduções internacionais esta ideia de participação maioritária minoritária muitas vezes por exemplo na Europa Criativa nos concursos em que Alga Seca e SPI é sempre dado como um exemplo porque não teve receio ou algum proído de ser estar minoritário está minoritário hoje pode estar maioritário amanhã como esteve Vidaac Palace portanto muitas vezes sente-se do ponto de vista do mercado e de alguns programas que há aqui algum receio muitas vezes não vão a jogo não vão ao concurso porque não querem ter essa posição minoritária depois as candidaturas a instrução das candidaturas é extremamente importante sente-se também de um modo geral que muitas vezes as candidaturas não são bem instruídas ou até podem ter todos os elementos necessários e que são pedidos mas que não mostram no seu fulgor o que é que está previsto para a história a história não vale só pela história claro que são importantes boas histórias mas os planos de divulgação as estratégias de distribuição portanto é importante aqui haver bem ou que as candidaturas estejam realmente bem instruídas e depois e este já foi um ponto muito falado inclusivamente logo no primeiro painel para Pandora Cunha e Teles para quem é que eu produzo quem é que me quer ver e que muitas vezes se calhar podia ser interessante fazer o exercício e o contrário partir de quem me quer ver para a produção do conteúdo e não eu faço um conteúdo depois logo se vê quem é que o consome depois a questão das histórias lá está as histórias são importantes acho que podemos introduzir um novo conceito fala-se em globalização fala-se em glucalização são os produtos globais que se localizam mas podemos introduzir um terceiro que é uma lugalização que no fundo são os nossos locais e que se globalizam e os nossos locais que se globalizam e se nós fizermos aqui uma análise dos produtos portugueses que mais se globalizaram a maioria se não a totalidade está muito enraizado na realidade portuguesa portanto muitas vezes não é muitas vezes acha-se que é pelo mimetismo mas para o mimetismo há produtos se calhar até superiores lá fora portanto olhar para a realidade internacional e no fundo jogar com a ideia de identificação do público português e a fascinação de um público lá fora e portanto aqui o grande objetivo e esperamos de alguma forma este anuário também sirva para isso no fundo é trabalharmos todos em conjunto ou trabalharem eu já falo já estou completamente associada não é de trabalhar em conjunto para a viabilidade a sustentabilidade dos produtores e dos seus projetos permitir a existência do mercado audiovisual forte competitivo internacionalmente capaz de contribuir para a economia nacional e claro preparada para contar de preferência às melhores histórias a Portugal e ao mundo Obrigada Obrigada Obrigada